Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é do livro Jesus no teu dia a dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Número 4. Apenas detalhes? Uma palavra áspera, um olhar de desdém, um sorriso irônico, um gesto brusco, um comentário maledicente ou uma explosão de cólera. Atitudes assim lhes parecem naturais? Detalhes insignificantes? Fique atento. O cupim é considerado minúsculo, insignificante, quase imperceptível. Ao longo do dia e dos anos, pode, como muitos outros, facilmente destruir frondosa árvore ou belíssima construção. Assim ocorre em nossa vida cotidiana. Tais posturas, que à primeira vista parecem insignificantes, são, em verdade, capazes de destruir nossa alegria de viver. Não esqueçamos que são os pequenos detalhes do dia a dia que dão origem aos grandes acontecimentos de nossas vidas. Não considerar esses pequenos detalhes é pôr em risco a própria felicidade. Esses pequenos detalhes, a que nos habituamos aos poucos, vão forjando nossa personalidade e a semelhança dos cupins destroem o que temos de bom. Por isso, em qualquer situação, sorria. Pense, comente e faça somente o bem. Seja dócil, respeite o próximo. Detalhes como esses podem salvar uma encarnação. Então, meus irmãos, vamos, no nosso dia a dia, observar esses detalhes que, quando negativos, nos corroem e nos destroem. E, quando positivos, nos elevam, nos fazem sentir mais doces, mais amáveis. E isso é o caminho para a nossa evolução. É começar de pequenas coisas para podermos buscar as grandes. Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Obrigado.